E aí galera, começando mais um vídeo pra vocês aí, deixa o like e se inscreve no canal. Esse vídeo é ligeirinho, beleza? É só pra mostrar o meu peixista. Acabou de vir do conserto, ó. Meu peixista ali dentro dessa sacola, ó. Tá aí dentro aí, ó. Acabou de vir do conserto. Foi 200 reais eu paguei o conserto dele. Queimou a saída, saída de, se eu não me engano, a fonte, acho que era. Não lembro, um componente elétrico aí, galera. Agora eu esqueci direito o que foi ali, que queimou. Mas tinha queimado um componente elétrico e não funcionava mais. E o cara mora aqui na região aqui de Brusque, no Maluche aqui. No bairro Maluche. Entra aqui nessa garagem, galera. Entra aqui lá onde tem aquele senhor, aquele ponto de ônibus. Tu entra nessa rua, vai descer atrás desses prédios aqui, ó. Beleza? Aqui no Maluche, aqui no Venzão. É topzera. Aí é ali, galera. E o cara é um bom profissional. No final desse vídeo eu vou deixar ele arrumando as coisas, sabe? Deixar o teste que ele fez com o meu peixista. O teste de funcionamento do PX ficou top, galera. Beleza? E é isso aí. Foi 200 pila. Tá tudo pago, tudo certinho. Paguei já. Agora é só instalar e fazer o teste. Aqui onde vai o PTT. Aqui vai o PTT, ó. O suportezinho dele. Agora é só eu instalar ali de novo. Beleza, galera? Agora fica, acompanha aí o técnico testando o meu PX. Valeu! O teste, então, aqui do teu Cobra. Tá aqui, ó. Olá, olá, teste. Teste. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ali, 4 watts em AM. Aqui esse alto-falante já é no cabinho que vai conectado na parte de trás do teu rádio. Onde é que fica isso? Na parte de trás tem esse conector chamado EXT, que é para o alto-falante externo. Tá? Tem um cabinho aqui que eu vou deixar para ti. Eu só liguei nesse alto-falantezinho pequenininho que tem aqui, ó. Só para testar mesmo. Então, só para mostrar que está funcionando, eu vou abrir o Scalcy. Está aqui, ó. Vamos mudar o canal. Eu não estou com a antena externa, tá? Estou numa carga fantasma. Mas está ali. Agora eu vou desfechar o Scalcy. Aqui, ó. Nesse rádio receptor eu estou aqui na frequência do canal 40. Então, aperta aqui, ó. Olá, 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 olá. Está escutando que ele está saindo desse áudio? Vou até tirar ou remover aqui esse alto-falante. Desengatar aqui da parte de trás. Ó, está desengatado agora. Tirei ele fora. Vou mostrar qual está saindo do receptor aqui do lado. Olá, olá. Teste. Um, dois, três, quatro. Teste. Agora eu vou mudar de frequência aqui com o nosso cobrinha. Aí você vai ver que ele não vai mais receber aqui. Ó, coloquei no canal 1. Eu estou falando e tem ali a potência ali. Ó, soltei. Apertei. Dá para ver que ele está no canal 1. E aqui não está recebendo nada porque está fora da frequência. Agora é só botar no canal 40. Olá. Olá, olá. Olá, teste. Um, dois, três. Som. Alô, quarenta. Alô, quarenta. Canal quarenta. Aí, ó. Está funcionando. Show de bola com a potência. Consumindo ali um pouquinho mais de um ampere. O valor ideal é de consumo desse rádio. E aí, QSL. Ok, então. Sete, três. Um abraço, dobrão.